Diga a glória a Deus, sejam bem-vindos e abençoados em nome do Senhor, amém? Você crê que hoje é o dia da sua resposta em nome do Senhor Jesus? Você crê, pastor Davi? Eu creio no nome de Jesus. Vamos declarar que nós queremos ver a mão, a glória dEle neste lugar, em nossas vidas. Quer ver a mão de Deus operando na sua vida aí? Então vamos aplaudir bem forte ao rei dos Jesus que Ele merece. Quero ver você pra cima com muita alegria no seu coração. Aleluia, nós te louvamos Senhor, engrandecemos e exaltamos o teu nome. Você é livre pra louvar, você é livre pra se alegrar na presença desse Deus. Isso é pra quem acredita, eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora o teu poder. A sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome. Porque sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o Seu poder A Sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o Teu nome Porque sinto o Senhor me tocar Diga glória a Jesus Vamos declarar de novo Eu vejo a glória do Senhor Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A Sua mão, Seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor no ser nesse lugar Eu vejo a glória Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A Tua mão, Seu poder sobre mim E os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor no ser nesse lugar Eu quero ver a glória do Teu poder A Tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o Teu nome Eu quero ver a glória do Teu poder A Tua glória do Teu poder sobre mim A Tua glória inundando o meu ser A Tua glória inundando o meu ser Eu quero ver a glória do Teu poder Eu quero ver a glória do Teu poder sobre mim Vou levantar as mãos e vou receber Quem já sente o toque do Senhor Diga amém Diga eu recebo As Suas bênçãos Vamos aplaudir ao Senhor com alegria Aleluia Diga a glória do Teu poder sobre mim Obrigado, servo de Deus Pode aplaudir bem forte O rei dos reis que ele merece Mais forte que ele é digno Pergunta para a pessoa que está ao seu lado Meu irmão Você crê na operação de Deus Sobre a sua vida? Sobre a sua vida